O bloco Carro Quebrado, um patrimônio cultural e imaterial do estado de Sergipe, só irá às ruas este ano, no mês de março. E sobre a programação, eu converso agora com Alberto Balbino, que é presidente em exercício do bloco. Boa tarde, Balbino. Seja bem-vindo ao Jornal da Lese. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Lese. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje. Nós que agradecemos mais uma vez sua participação. Então, Balbino, que coisa boa, né? Então, dois dias de folia, uma folia fora de época, acontecendo em março. É verdade. Na verdade, a festa do Carnaval do Carro Quebrado sempre acontecia uma semana antes do Carnaval. Mas acontece que esse ano nós tivemos o Festiverão, que foi justamente na semana passada. Ia coincidir com o Festiverão. Então, nós achamos por bem transferir para o mês de março e realizar a ressaca do Carnaval cultural do Carro Quebrado. Agora, é um Carnaval tradicional e que atrai especialmente muitas famílias. O pessoal costuma ir fantasiado com aquele espírito mesmo dos bloquinhos carnavalescos, apesar de ser num circuito fechado, né? É verdade. O nosso intuito, inclusive, é justamente fazer um Carnaval tranquilo, um Carnaval de paz. Justamente, o nosso Carnaval é ali no local fechado, fica ali na Avenida Edésio Vieira de Melo, entre a Urquisa Leal e o Largo do Carro Quebrado. Então, nós criamos toda uma infraestrutura de segurança, totalmente fechado, com o detector de metal na entrada. Por isso mesmo que as famílias procuram o Carro Quebrado, porque sabem que esse ano será a 16ª edição e, graças a Deus, nosso Carnaval sempre é realizado em paz. Balbino, e vocês têm também uma tradição, em especial, de levar atrações que tenham a ver com a cultura do Estado, que celebram também esse espírito carnavalesco. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito dessa programação que atrai muito o público. É verdade. Desde o início, quando nós criamos o Carnaval do Carro Quebrado, nós optamos em procurar músicas, selecionar músicas que fugissem um pouco do que nós estamos acostumados a ter aqui em Acaju. Se lembra muito bem quando nós tínhamos o pré-Caju, que acontecia antes do Carnaval. Então, a gente observava que as bandas baianas, elas viram e invadiam a Acaju. Então, a gente pensou o seguinte, bom, nós já temos um Carnaval praticamente, entre aspas, da Bahia aqui em Acaju, no pré-Caju. Nós temos um Carnaval. Então, por que não trazer outros estilos de música? Então, nós pensamos em trazer o frevo, o samba, as marchinhas de Carnaval. É tanto que as bandas que nós contratamos é daqui mesmo, do estado do Sergipe. São bandas regional, no caso, do estado. E um dos itens que a gente faz questão de, quando a gente contrata, é dizer, só se toca frevo, samba, marchinha, músicas de Carnaval, que são aquelas músicas antigas que os nossos pais vivenciaram, vivenciaram, e que até hoje, pessoas, inclusive novas, cantam músicas de 30 anos atrás, 40 anos atrás. A gente observa que, durante as nossas festas, a gente observa as pessoas que estão ali, estão participando da festa, cantando as músicas que foram sucesso há 50 anos, 60 anos atrás. Então, a gente faz questão de mudar um pouco, botar o estilo daquelas músicas antigas e trazer com que o folião possa vir brincar com a gente com tranquilidade e com paz. E não é à toa que é um grande sucesso, né? Essa mistura de tradição, dessa questão das marchinhas de Carnaval, por isso que, quando o carro quebrado acontece, a gente observa que o público, ele é formado de várias gerações de foliões, né? Assim, a gente vê, desde aquele mais velho, as famílias inteiras, a criançada também aproveitando as novas gerações. É uma mistura muito boa, muito bacana. E isso nos entusiasma muito, porque a gente observa, desde o início, quando está começando a programação, a gente observa já mais as crianças participando, né? As famílias ali participando. E mesmo no avançar da hora da festa, a gente observa muitas famílias, pessoas idosas, né? As pessoas idosas participando. Se mesclando ali, inclusive, com as pessoas mais novas, né? E o que a gente, realmente, a gente fica admirado é que as pessoas vão em paz para poder brincar no Carnaval. Inclusive, a gente faz questão de bater na tecla o tempo todo, quando nos é dado esta oportunidade que está sendo dada nesse momento, de dizer que, realmente, as pessoas possam ir em paz para brincar no Carnaval com alegria, com animação e poder, realmente, extravasar as energias. Isso mesmo. Então, a gente já vai ficar no aguardo, na expectativa para esse grande Carnaval, essa ressaca aí do Carnaval no carro quebrado. Balbino, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Uma boa tarde. Deixa eu, rapidinho, a nossa festa vai acontecer dia 11 e 12 de março. Muito bem, reforçando aí a data. Obrigada, viu? E um bom Carnaval para você. Muito obrigado.